A Polícia Civil fez hoje a apreensão de alguns objetos que os investigadores estão acreditando que são produtos de furto ou roubo. Esses objetos foram apreendidos por policiais civis na zona oeste de Londrina. Omar, pode ser tudo produto de furto ou roubo, né? Pode ser sim, estamos fazendo levantamento dos BOs. Existem algumas situações de lojistas que foram vítimas de roubo, roubo grave até há tempos atrás. E de furto também, de uma situação de furto que houve aqui no centro da cidade. Estamos levantando os BOs, a gente espera nas próximas horas solucionar esse crime, a receptação para essa pessoa, para que a gente consiga comprovar. É importante não só recuperar o objeto, mas tem que se comprovar a vítima e comprovar que foi furto de ilícito. Fruto de ilícito. O Marcio tem ali tablets, celulares, tudo novo, né? Tudo novo, na caixa, selado. Então, a impressão que se dá realmente é que foi tirado de alguma, subtraído de alguma loja. Essa mulher que foi detida, qual que foi a alegação dela? A alegação que ela trabalha o dia inteiro e que alguém teria deixado isso lá. Ela está tentando localizar as pessoas que seriam responsáveis pelo depósito desses objetos. Para nós é importante que existe uma pessoa responsável, que está sendo ouvida aqui agora, neste momento, e que a autoridade policial vai delinear, no caso, se vai haver uma prisão em flagrante por receptação, assim que seja localizada a vítima ou não. O Marcio, pelo que vocês levantaram também, o filho dela é um cara conhecido da polícia já, né? É conhecido da polícia, tem várias passagens e a gente espera que realmente seja comprovada a receptação, para que a gente possa tirar mais um elemento aí da circulação da cidade que vem cometendo vários tipos de crime. As pessoas que forem vítimas, então, que reconhecerem, é só procurar vocês aqui na DP. Procura décima aqui, que a gente faz questão aí de fazer a devolução dos objetos, bem como a responsabilização para esse receptador. Todo esse material aqui está apreendido lá no Departamento da Furta e Roubos, da décima subdivisão policial. Tem tablets, celulares e outros objetos também. Por isso, não tem dúvida que se trata de produto de furto ou roubo. Só que eles não conseguiram levantar ainda. Por quê? Porque os caras estão migrando, né? A bandidagem não está praticando assalto só na cidade de Londrina. Os caras vão lá e roubam estabelecimentos comerciais fora da cidade, fora do estado. Daí fica complicado. Mas se de repente você teve uma loja invadida por imaginais, teve a loja arrombada, foi roubado mesmo, entre em contato com a Polícia Civil. Vai lá e procure o Márcio, que é chefe da Furta e Roubos. Na verdade, é superintendente agora da décima subdivisão policial. Chega lá e converse com os investigadores, com o Márcio mesmo. E se reconhecer esse material, daí a dona da casa pode ser responsabilizada pelo crime de receptação. O filho dela, pelo que foi levantado pela Polícia Civil, já tem várias passagens. É um cara conhecidíssimo da área policial, envolvido principalmente em roubos. Então, se você reconhece, todo esse material aqui, tablets, está aí a marca, tudo certinho, celulares. Dá para procurar, então, pelo Márcio, lá na décima subdivisão policial.